Olá pessoal, estamos chegando em Jaguapitã, nós vamos mostrar a pequena cidade de Jaguapitã para vocês E hoje o Marquinho está por aqui, tá? E o cara disse que vai montar no touro, hein? Lá em Jaguapitã Que isso meu filho, calma! Vamos lá Marquinho! Nós estamos quase chegando, é lá mesmo, deve ser né? Você está mostrando o carro aí rapaz, mostra a cidade Oi pessoal, está faltando 10 km para a gente chegar em Jaguapitã Cidadinha pequena, cidade aconchegante E a gente vai mostrar para vocês hoje, dia 12 de dezembro 2021, vamos lá! Mostra lá Marquinho, a frente, rodovia Bem pessoal, estamos chegando em Jaguapitã Marquinho, provavelmente ali tem uma ponte Tem um rio que atravessa aqui a rodovia? Tem, tem um rio logo a distância É, tem uma ponte lá mesmo, é isso mesmo A gente já está quase próximo Faltando aí É... 7 km aproximadamente Para a gente estar já encostando na cidade de Jaguapitã É uma ponte, tem um riozinho aí Marquinho Tem, vou mostrar aqui o pessoal Mostra o riozinho aí, vamos ver se consegue Mostrar, mostra na ponte Aqui, vamos ver se consigo segurar mais aqui Aí, prontinho Muito bem pessoal, tem o rio, o riacho né? O riacho Riacho Chegando Jaguapitã Terra de gente bonita Vamos lá a pista Marquinho Produção garantida né Marquinho? Olha aí, o soja é muito bonito Está bem verdinho né? Bem verdinho Verde o soja Mostra lá Marquinho, estamos avistando o Jaguapitã Estamos ainda um pouco distante Mas a cerca de 3 km nós já estamos entrando aí Na pequena cidade de Jaguapitã Olha o verde, o verde é forte aqui Bastante né? Olha para você ver quanta plantação de soja aí nesse local aí Olha só verde Não é porque é palmeirense não, mas é O soja é a coisa mais linda do que ele A gente já está bem perto já E dentro de instante nós estaremos já dentro da cidade de Jaguapitã Norte Paranaense Pioneiro né? Ai lugar bom demais hein? Esse é o nosso estado do Paraná Mostra lá Marquinho a frente A gente já está praticamente já entrando na cidade Pega mais terreno Sempre mais terreno E qual que céu? Menos carro e mais terra Estamos chegando pessoal A emoção toma conta hein? Toma conta Olha que bacana Olha que bacana Chegamos aqui na rotatória Jaguapitã deva ter aí Doze mil habitantes De oito a doze mil Uma coisa assim Possivelmente aqui é a rua Avenida principal né? Centro Gastamos Quinze minutos Vem lá aqui Continua filmando tá? Vai dirigir Devo a ser o centro né? É Que nem ter um Se tiver Quinze mil pessoas Acho que tem menos hein? Eu vou dar uma pesquisada No pai dos burros No pai dos burros? É Bem pessoal Só corrigindo aí Jaguapitã Devo a ter aproximadamente aí Treze mil E setecentos habitantes Segundo as informações Do Google Cidadinha pacata Tranquila Bem tranquilinho né Marquinho? Tranquila Você não vê quase ninguém na rua Hoje é domingo Apesar que o pessoal Tá tudo na ressaca também né Dan? É muitas pessoas Domingo Geralmente domingo né Marquinho A pessoa vai pescar Vai pro sítio Às vezes vamos pra outra cidade Vai desfixar Pra outra cidade Então é A cidade mais perto Não tem festa né? Eventos aí Certeza Chega Nós vamos Parar em uma pracinha Da cidade Pra gente Iniciar As nossas Nossas atividades Oitenta e oito km Até aqui Tá louco Devo ter uma praça aí né? Tem Tem Pra assim Ali perto daquelas torres Deve ter alguma praça Aí a gente vai Mais um mercadão aí Mercadão Mercadão Mercado tem bastante aí É rodoviária Terminal Tem um terminal onde? Tem um terminal Marquinho? Você não tá vendo terminal né? Não Só tá vendo rodoviária Pra direita É rodoviária né? Tá aí pra Vamos ver se A gente encontra Uma Um espaço mais aberto Tipo assim Uma praça né Marcos? Pra gente poder Fazer alguma coisa Vira direita Direita? É Vamos ver se a gente consegue Aí Vira vir na praça Tem uma Um redondo ali Olha Dan Tem uma onça em cima Tem uma onça Então não é terra Do rodeio É terra da onça Terra da onça Terra da onça É colorada Dan É colorada É isso mesmo Aí tem que parar aqui Pra iniciar o vídeo aí mesmo É na entrada Perambulante Não sei se tem praça lá Deve ter uma praça Lá na frente Então vamos Vamos lá Tá bom Vai filmando Aí tem um colégio aí Me lembrou agora Do colégio Aquele Pé do Canção Como é que chama Lá em Mandaguai? Ah o Bobral lá E o Lando Cercal E o Lando Cercal Ah tem uma praça aí Aqui Até pulei Viatura A gente Já passando aí Cara Rapaz Do norte É para aí Para lá naquela São É uma praça É uma praça Enorme A gente Vamos iniciar o vídeo Por aí No meio Dessa praça Que é um espaço Maior É Bem movimentado Aí Bargar Vim Filho Oh Filho De ele Filho e daqui a pouquinho nós estamos mostrando a linda cidade Jaguapitã, cidade bonita cidade do interior aqui no norte do Paraná comigo está aqui o Marquinhos do outro lado valeu galera lá na minha frente está o Adão o Adão está filmando está fazendo filmagem aérea olha lá aqui lá é o Adão está filmando lá uma boa filmagem para o Adão via aérea aí Adão, dá um tchauzinho aí beleza? é para você aí se quiser entrar no canal você vai lá no no Rede Vida Legal o Adão está ali concentrado vou conversar um pouco com o Adão o Adão que ele é o empresário da empresa aqui de tecnologia de filmagem aérea boa tarde Adão boa tarde Marquinhos como você está, beleza? tudo certo estamos aqui em Jaguapitã fazendo essas gravações aqui hoje é um privilégio que a gente está aqui uma cidade que tem aí um pouco mais de 13 mil habitantes e o convite foi aceito pela sua pessoa e você está aqui junto é um privilégio a gente poder fazer essas gravações no dia de hoje a gente sabe que hoje o sol não está radiante mas o dia está favorável e com certeza a gente vai colher várias imagens aqui e vai estar aí no canal Rede Legal Brasil é isso aí então galera está falado está convidado aí pelo diretor da da empresa aí Rede Legal Brasil né Adão esse é o cara foca nesse cara esse é o cara galera então vou ficando por aqui com as imagens da pracinha aqui de Jaguapitã com a imagem linda aqui dessa imagem para vocês tchau e obrigado e aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.